Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Como vocês podem perceber, tenho convidado nobre na casa hoje. Vocês sabem que é um grande sonho do canal entrevistar esse homem. Brunão, muito obrigado aí por estar com a gente nessa semana decisiva, uma semana muito importante para o Atlético e você abriu esse espacinho na tua agenda. Muito obrigado de coração. Está tudo bem contigo, cara? Bem, bem, irmão. Valeu. Parabéns aí pelo teu canal também. Já acompanhei alguns vídeos e tamo junto. Vambora. Bruno, cara, eu vou começar com uma pergunta que pode... Você pode não querer responder, mas eu preciso fazer essa pergunta que eu penso há muito tempo nela e hoje chegou a oportunidade. Assunto sério, cara. Qual pagode que você está mais escutando no momento? Porque sempre que você vai no treino ouvindo um pagodinho, eu fico Caraca, eu preciso curtir um pagode com esse cara, cara. Você bota ali um suel, eu fico... Duvido! Eu fico... Porra, esse cara é um dia que você não pagode com esse cara. Não, mas... Qual é o que tu está ouvindo no momento? Cara, agora até vou te falar aqui qual é um bom pagodeiro, né? Aquela do... Esqueci o nome agora. Do Dilcinho. Estou escutando ela quase todo dia com o treino. Dá para fechar aqui, esqueci o nome da música. Para abrir e te falar? Não, dá, dá. Mete bronca. É contigo. Calma aí, calma aí. Essa pergunta é importante, cara. Essa aqui é parcela demais. Estou escutando todo dia. Deixa para amanhã, do Dilcinho. Ah, estou ligado. Todo dia. Essa daí está no meu topo da minha playlist. E aí, Nulion, quem curte o pagodinho contigo? Tu, Paquetá? Galera, gosta também? Eu, Paquetá, o Henrique. Os cariocas gostam, né? Os cariocas. Mas o resto é paulista. Os paulistas é... É fraco. Mas os cariocas gostam do pagodinho. Mas, Bruno, vamos falar agora de coisa séria. É, lá eles puxam mais para o sertanejo. Cara, semana decisiva, né? Uma semana que você já viveu. Uma semana de final de sul-americana. E te fazer uma pergunta que vai bater no coração. Mas, como está sendo outra final de sul-americana agora como torcedor, né? Antes estava ali. E como é que foi o clima daquela final de 2018? Dois confrontos muito complicados contra o Júnior. O que você lembra? Qual é a memória daquele jogo, assim, que foi histórico para todo torcedor do Atlético? E, obviamente, sua cabeça ali no pênalti do Barreira, né? É, foi uma semana longa, né? Eu lembro, desde o primeiro jogo, que eles perderam o pênalti também. Até o jogo de casa, a gente estava muito concentrado, né? A gente assistia vídeo do Júnior praticamente todos os dias. Eu já não aguentava mais tantos vídeos dos caras. Mas foi uma semana que a gente se preparou muito bem. Aquele nosso time de 2018, 2019, era muito focado. Os caras eram muito gente boa. A gente se dava muito bem. A gente tinha nosso espaço, a gente fazia nosso pagode. A gente tinha nosso tempo no churrasco. Mas também quando tinha que trabalhar, a gente estava todo dia trabalhando forte. Mas toda semana que antecede uma final é sempre especial, né? A gente chega na expectativa. Dá uma tirada no pé, nas divididas. Para não se machucar, para não correr risco. Então, tem que fazer atenção a isso também. Acho que é a semana mais gostosa na carreira de um jogador profissional. Semana que antecede final. A gente fica sempre na expectativa. E do jogo contra o Júnior foi um jogo muito difícil. Um jogo muito chato. Eles tinham um time muito bom também. Um time chato de se jogar contra. Mas venceu o melhor. Venceu a gente na nossa casa. Foi mágico. Foi inesquecível. Vai ser uma final que eu nunca vou esquecer também. Tenho certeza disso. Foi seu primeiro grande título, né? Então, acho que tem um sabor especial. Tu falou do grupo, cara. Que é um grupo muito unido. Um grupo muito focado. A gente vê o Atlético ganhando uma estrutura, assim, de um time muito copeiro. Principalmente essa temporada, chegando em duas finais. E a gente vê essa herança vindo desde 2018, né? Quando, nesses confrontos difíceis ou confrontos mais fáceis, o Atlético acaba se sobressaindo. Na própria campanha de 2018, teve o confronto contra o Bahia, que foi muito difícil. E o confronto contra o Fluminense, que foi mais acessível. Mas o Atlético sempre mentalmente muito forte ali. O que tem de diferente no vestiário do Atlético? O que tem ali que faz os jogadores se sobressaírem nos momentos necessários? Olha, eu acho que a gente combinou entre a gente, desde 2018, que em casa a gente não podia perder. A gente não aceitava derrota em casa. A gente não aceitava empate em casa. A gente queria ganhar todos os jogos. A gente colocou na cabeça que em casa era nosso. Em casa era nosso. Ninguém vai vir na nossa casa aqui e vai ganhar. A gente fechou nisso aí. E a força da torcida, desde aquele tempo, nos empurrando, quando a gente mais precisava em jogos difíceis. Então eles jogavam mesmo com a gente. Mas a gente, entre a gente, a gente sempre tinha cinco minutos antes dos jogos. A gente falava, irmão, nada vai acontecer daqui se não ser os três pontos para a gente. A gente está focado nisso. A gente vai ganhar o jogo. Não importa contra quem. A gente fazia uma pressão. A gente aproveitava o começo do jogo. Nossos primeiros 15 minutos eram muito fortes. Então os adversários, às vezes, ficavam meio perdidos. Quando eles acordavam, já estava 2x0 para a gente. Então a gente criou esse pacto entre a gente aí. E dentro de casa a gente não aceitava derrota, não aceitava empate. A gente tinha que ganhar. E quem é o cara ali do vestiário? Eu sei que existem líderes óbvios, assim, que a gente vê nos bastidores. Tinha o Lúcio na época. Tinha o Jonathan, que falava muito bem. Mas desse elenco remanescente, quem você acha ali no vestiário é o cara que incentiva os jovens, que bota esse clima de é ganhar ou ganhar? Santos, Cão. Tiago Leandro. Tiago Leandro, o Generas, ele fala bem pra caramba. Antes do jogo, ele parece que vai estar muito louco, está muito concentrado. Ele motiva a rapaziada pra caramba. O Nicão fala também. O Santos é um pouco mais a dele. Mas o Tiago Leandro, o Tiago Leandro gosta de falar. Quando ele pega a palavra, quando o Generas fala, a gente fica inspirado. Cara, te fazer uma pergunta agora um pouquinho mais tática, voltado pro lado tático, que aqui no canal a gente sempre busca esse entendimento. E um dos motivos que eu considero pro Atlético ter um início de 2020 ali um pouco mais complicado, foi não ter encontrado ninguém com as suas características. Eu, pelo menos, te defino como um ritmista. Um cara que dá bastante ritmo ao jogo. O jogo tá na sua mão, irmão. Você acelera, você desacelera. E por enquanto, não entendo que a gente encontrou um jogador desse perfil. Como é, dentro de campo, ter essa personalidade, essa postura? Você tem noção que o jogo tá ali nos seus pés na maioria do tempo? E se você vê alguém do Atlético com uma característica parecida? Um Eric, um Cittadini, um Christian, talvez? Eu acho que, desse elenco atual, é o menino Jader. Eu gosto muito dele. Gosto dos jogos dele. Acho um menino muito interessante. Tem muito pra progredir, pra evoluir. Às vezes, eu não consigo ver todos os jogos, que fica muito tarde. Mas ele é o menino que eu gosto muito. Eu acho que tem um estilo um pouco parecido com o meu. Vai evoluir muito a coisa. Acho que ele vai dar muito fruto pra torcida do Atlético. Mas, concordo. É difícil. Depois, a gente ficou, esses anos todos, eu praticamente fiz todos os jogos com o Atlético. É difícil que depois você pede um jogador, achar outro, assim, rápido. O Eric é uma característica mais boxe-boxe. É um cara que pisa mais na área. O Christian também tem uma finalização de longa. Mas são características um pouco diferentes. O Cita já jogou comigo. É um cara combatente também. Mas fica um pouquinho mais longe da área. Quando ele joga de meia, aí sim ele consegue pisar mais na área. Então, são características diferentes. São todos grandes jogadores. Mas, da minha característica, eu acho que não tem mesmo. Eu acho que é o que mais se assemelha ao Jader. E essa questão minha de ser ritmista, eu já venho de muito tempo. Sempre fui um jogador chato, né? De estar sempre querendo perto da bola. De estar onde a gente tem superioridade pra poder chamar numa tabela. Pra atrair o time. Pra fazer uma inversão pro outro lado com o jogador livre. Sou um cara que procura muito entender o jogo também. Isso me ajuda bastante pra jogar. Você tinha muitas conversas, por exemplo, com o setor de análise de desempenho do Atlético? Pra entender como melhorar o jogo? Eles vinham conversar com o Tigo pra potencializar esse seu lado de visão? Sempre tentando mostrar caminhos? Sim, bastante. A gente tinha um aplicativo também. Não sei se o Atlético tem hoje ainda. Acredito que sim. A gente recebia todos os nossos vídeos. Cada momento que a gente tocava na bola, a gente recebia esses vídeos. E eles faziam sempre um resumo do jogo nosso. Bola que eu acertei, bola que eu errei. Passos que eu poderia ter dado e não odeio. Passos que não era pra eu ter dado e eu odeio. Então, a gente sempre teve uma... Eu sempre tive uma boa relação com todo o departamento do clube. E acredito que isso faz muita diferença pro jogador. Não, tranquilo, Brunão. Brunão, eu vou chamar pra conversa aqui um talento que a gente tem no canal. Só 14 aninhos, mas entende muito de bola. E queria fazer uma pergunta aqui pra você, que é o nosso Luiz Breda. Luizinho, olha. Mete bronca. Opa, bom dia, Bruno. Queria te dar um feliz aniversário. Eu queria saber, se você estivesse no vestiário nessa final de Sul-Americana, o que você queria falar pros jogadores naquele último momento antes de subir pro campo? Olha, obrigado, né, pelo meu aniversário. Olha, eu acho que ia falar que... Quem tava lá lembra o quão gratificante foi ganhar aquele título. O quão é bom defender a camisa do Atlético, ainda mais se tratando de uma final de Sul-Americana. É o sonho de muitos jogadores. E o Atlético tá tendo a oportunidade mais uma vez. E entrar ainda tudo, né? Aquela frasezinha do Lúcio, a gente usava bastante. Não se jogue, irmão. Se ganha. Chegou nesse momento, é ganhar. Não importa o jeito que vai ser. Se vai ser colocando os 11 dentro da área dos caras, ou se vai ser marcando lá atrás. Mas quando tiver oportunidade, é gol. É botar a bola pra dentro. E na final, não importa se tu joga bem, se tu joga mal. Na segunda, o jogo da final contra o Inter, lá no beirão, a gente não jogou nada. O jogo não teve nada. Foi na garra, na vontade mesmo. A gente foi campeão. A torcida quer que a gente seja campeão. Eu acho que é isso que eles estão esperando que a gente conquiste mais um caneco aí. Não, Brunão. Vou só pedir a última coisa pra você, eu juro. Qual o pitch pra essa final contra o Bragantino? Vai se aventurar ou é melhor não? Eu acho que vai ser 2x1 pra gente. Eu acho que vai ser 2x1 pra gente. Emoção. 2x1. Brunão, muito obrigado. Não, o time do Bragantino não pode ajudar a bolseira não. O time dos caras é... É chatinho, é bom. É chatinho, né? Tu teve com alguém do Bragantino lá na seleção olímpica? Clayton, né? Ou eu tô viajando? É, o Clayton, o Claudinho, o Arthur. Sim, tive com... E já joguei com o Ítalo também, o atacante. Conheço, conheço alguns lá. Tem qualidade, né? Mas, Brunão, muito obrigado aí pela moral. O Barbieri também vem fazendo um bom trabalho. Muito obrigado aí pela moral de atender a gente aqui nessa semana. Sei que tá corrido aí pra você também, mas... Prazer gigante estar tendo essa conversa. Saiba que é um dos momentos mais legais que a gente vive aqui no Três Pontos. Valeu? Agradecer o Fernandão aí que possibilitou essa entrevista aqui pra gente. Pode deixar seu recado final pra gente encerrar aqui. Valeu, valeu. Foi um prazer em falar com vocês também. Até a próxima com um pouquinho mais de tempo aí. Pra gente conversar mais de futebol. O recado é agradecer a torcida do Atlético, né? A torcida do Furacol por tudo. Com todo o carinho, né? Por torcer por mim até hoje. Então, sei que eu construí meu tijolinho lá no Atlético. Fiz um pouquinho da minha história lá. Fico muito feliz e tô sempre na torcida. Sempre que dá assisto aos jogos. Espero que a gente consiga mais dois títulos. Com certeza. Obrigado, irmão. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Voltamos em breve. Agora acho que a gente volta lá de multivideo, hein? Abraço. Tchau. Tchau.